bom dia bom dia rapaziada olha negada a visão aí que nós estamos proporcionando para vocês aí ó 5 e 11 agora da manhã rapaziada dizer para você que essa noite foi algo menino água com força graças a deus eita tempo bom danado rapaz aí ó nós estamos agora na ativa então eu vou arrumar aqui mais um parceiro já o sertão estamos aí na área e já dá rolinho com força também esse ano agora com um episódio sim de lambo aí rapaziada beleza acompanha aí o vídeo deixa o like a no vídeo que é gostando é só para quem gosta mesmo quiser se inscrever vai dar essa força para nós aí é bem fácil é só apenas um clique aí você já se inscreve fica acompanhando aí fica por dentro dos conteúdos e aí dando tudo certo é isso aí rapaziada acompanha o vídeo uma caçadinha aí hoje lambu vamos ver se vai dar certo hoje tem a cor o clima gostoso demais bom demais o clima desse quando chove marido ué os algazal dos passarinhos da leg e a cor aí acerta hoje Deus quiser mas aqui com uma bicha eu tô selando a capa hoje hoje eu tô mais mais camuflada né só não tem de bota aqui por enquanto você me bota rapaz ia comprar uma tava planejando mas não deu certo aí arruma aí Deus quiser logo logo aí nós pega um um meleirozinho aí rapaz já dói florando agora virou ó na chuva virou virando mesmo é isso aí eu vou botar aqui se eu soube que desmontada vou botar no dentro aqui já daqui a pouco nós volta aí acompanha o vídeo deixa o like assim que o primeiro aparecer nós vamos tá mostrando para vocês aí viu ué a doido é bom de ser bom demais você aqui se o cabo não gostar disso as marias tá vivendo a não é? não é? não é? não é? não é? não é? eu soube até lá Caraca, eu cheguei o tiro 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 Caraca, eu cheguei o tiro